E se você e sua família fossem perseguidos por uma criatura bizarra, que não irá parar até te levar para as profundezas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Patrick tentando proteger o seu filho de uma entidade maligna. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Homem do Saco, em Bagman. Essa família vai descobrir que uma lenda urbana não pode ser subestimada, apenas temida. Em um belo final de tarde, um pai e sua filha estão curtindo o dia juntos, e jogando um pouco de beisebol, e conversando sobre os problemas recentes que a garota tem passado. Já que aparentemente ela viu algo terrível quando passou perto de uma antiga mina que tem na cidade, e desde então começou a carregar o seu ursinho de pelúcia novamente para se sentir protegida. Após isso, os dois voltam para o carro, e o pai mostra para a menina uma caixa cheia de ursos de pelúcia, dizendo que conversou com a mãe da garota, e os dois decidiram que a melhor forma da criança superar esse medo, é jogando fora o ursinho quando se sentisse preparada. Então o homem deixa a garota ali, e vai até o galpão levar os equipamentos de beisebol. Aí pensando no que seu pai disse, a menina deixa o urso no porta-malas, e fica ali esperando pelo cara. Porém, o clima fica estranho quando as luzes começam a piscar e se apagar, fazendo com que a criança fique cagada de medo, e vai correndo encontrar o pai no galpão. O problema é que ao chegar lá, a menina vê o homem jogado no chão paralisado, e com a boca espumando. Fora que do nada, uma criatura bizarra aparece por trás, e dobra o corpo da criança para colocá-la em uma mala velha. Ok, antes de tudo, é bom falar que não é muito recomendável deixar a sua filha adolescente sozinha em uma rua deserta, mesmo que você planeje ficar apenas alguns minutos longe. Isso porque esse tempo de alguns minutos, já é o suficiente para algum maníaco com más intenções aparecer por ali, e sequestrar essa pobre criança. O que na verdade é até bem mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Para falar a verdade, é estimado que mais ou menos 800 mil crianças desaparecem por ano nos Estados Unidos. Sendo que uma boa parte deles é resolvido rapidamente, já que envolvem apenas algumas crianças que se perdem ao sair de perto de casa, ou foram levados por familiares por conta de batalhas de custódia. E apesar do número real de sequestros anuais ser geralmente entre 100 a 300, vale lembrar que isso significa que mais de uma centena de crianças foram levadas por estranhos, para fazer sabe-se lá o que. O que sem dúvidas, deve ser tratado com extrema seriedade, e evitado a todo custo. Por isso, mesmo que a maioria dos casos de sequestros de estranhos sejam resolvidas rapidamente, é bem melhor não arriscar deixando sua filha sozinha por aí no meio da noite. Então, se o objetivo do cara era apenas guardar algumas ferramentas no galpão, faria muito mais sentido chamar a garota para ir junto. Agora, falando da forma com que os pais da garota decidiram fazer ela superar esse medo, bom, esse método não está totalmente errado. Porém, o desapego de itens para superar o medo ou um trauma, varia muito também com o tipo de situação que a pessoa está enfrentando. Por isso, antes de falar que a menina deveria se livrar dos brinquedos que a fazem se sentir protegida, esse casal deveria ter levado a menina em um psicólogo, para entender a raiz de todo esse medo, e assim encontrar a maneira correta de ajudá-la. Fora que deixar a menina sozinha em uma rua deserta, sabendo que ela anda tendo muito medo, é uma escolha no mínimo questionável. Já que mesmo se nada de ruim acontecesse, ela poderia ficar ainda mais traumatizada ao imaginar coisas, pois sim, o medo faz com que tenhamos alucinações, ou que imaginemos coisas que não existem. E isso poderia muito bem fazer ela tomar alguma atitude arriscada, como sair correndo para se esconder e se perder por aí. Algum tempo depois, vemos o casal Karina e Patrick McKay, passando um tempo com o bebê Jake, e conversando sobre os problemas que o cara anda tendo para dormir, por conta do trabalho e dos servos que ficam fazendo barulho no quintal no meio da noite. Só que a conversa para por aí, já que alguns familiares estão chegando para o almoço em família. E então, assim que os visitantes aparecem, Karina pergunta para sua irmã Ana se acabou a energia na cidade na noite passada, já que aparentemente os relógios estão fora de sintonia e a geladeira descongelou. Porém, a Ana fala que ficou tudo normal no dia anterior. Ao mesmo tempo, o Patrick está conversando com seu irmão Liana a respeito dos barulhos que ouviu na floresta na noite passada. E apesar do cara dizer que provavelmente eram apenas gambás, o Patrick garante que apareciam pessoas, o que faz do Liana dizer que o caçula deveria comprar algumas armas para defender a família. Mas mudando de assunto, o Patrick mostra o projeto da invenção de um cortador de galhos que subiria o tronco da árvore até o topo, sem precisar ser manuseado manualmente. O único problema é que para fabricar isso, o inventor terá que fazer um empréstimo, algo que não agrada nem um pouco o Lian, já que o seu irmão está se afundando em dívidas. Paralelo a isso, as irmãs começam a conversar sobre como está sendo a adaptação da família com a recente mudança de casa, principalmente porque eles só se mudaram porque o projeto do inventor não estava recebendo investimentos. E o cara teve que aceitar trabalhar para o Lian nessa cidade, morando na antiga casa da família. E esse tanto de problemas acumulados está pesando muito na mente do Patrick, porém a conversa é interrompida quando o Jake quase explode os ouvidos das mulheres com a sua flota favorita. Algumas horas depois, ao anoitecer, o Patrick está terminando de arrumar algumas coisas na casa, quando de repente as luzes começam a piscar. E ele escuta alguns barulhos estranhos na casa e na floresta que fica apenas a alguns metros da residência, sons que claramente parecem ser feitos por uma pessoa. Aí completamente sem paciência, o cara pega o diálogo e vai até lá conversar com quem quer que seja ali, dizendo que iria bater na cara de quem tentasse algo engraçado. Só que tudo que o Patrick encontra é um gambá de olho vermelho que espanta o cara. Bom, sobre a família Mackie, é até muito normal uma pessoa não conseguir se adequar tão bem depois de uma mudança recente. E é justamente isso que pode estar acontecendo com o Patrick. Ainda mais sabendo de todos os problemas que o cara anda tendo com a insegurança de não saber como ganhar mais dinheiro para a família. E como ele não tem nenhuma ideia de como fazer seu projeto dar certo no momento, seu principal foco deveria ser fazer dinheiro trabalhando normalmente com seu irmão. Aí quando as coisas ficassem mais estáveis, ele poderia focar novamente no projeto. Além disso, assim como seu irmão falou, é realmente uma boa ideia ter algumas armas em casa, se ele acha que existem pessoas andando pelo quintal. E eu não sei como é que ele ainda não pegou nenhuma promoção de Glock na padaria. É impossível que esse cara não comprou um pãozinho até agora. Ter uma arma nesse tipo de casa é extremamente importante, afinal, o quintal do cara dá para uma floresta. Por isso, algumas boas opções que o Patrick deveria considerar comprar seriam a Glock 19, que é uma arma compacta, segura e fácil de manusear. O que seria perfeito para a situação atual do cara. E para algo um pouco mais pesado e bruto, uma espingarda Mossberg 500 também é uma opção viável e popular, mas não muito conveniente para andar dentro de casa pelo seu tamanho. Porém, além de pegar as promoções da padaria mais próxima, o Patrick também deveria dar um jeito de colocar uma cerca de verdade ao redor da sua casa, para afastar uma visita indesejada. E não precisa ser nada caro ou luxuoso, não. Uma clássica cerca brasileira, que é composta por um muro de tijolos e protegida por cacos de vidro, já faria um engraçadinho pensar 10 vezes antes de tentar invadir a casa. E sim, isso não é uma cerca, né galera? Além disso, ao invés de entrar na floresta gritando como uma pessoa que pode ter mais intenções, apenas com um pedaço de madeira na mão, o cara deveria ter ficado dentro de casa, trancado todas as janelas e protegido a família, ou quem sabe até mesmo chamado a polícia se ele achasse preciso. Só que no lugar disso, ele escolheu a opção mais estúpida, que foi entrar numa floresta escura, contando apenas com um taco para se proteger, enquanto deixava a esposa e o filho sozinhos. Para falar a verdade, se isso aqui fosse um filme slasher, esse cara morreria assim que passasse da primeira árvore, ou então o assassino iria entrar na casa, e aí você já sabe, né? O homem ficaria traumatizado para sempre, só que por sorte, tudo que ele encontrou ali foi um gambá putaço da vida, que obviamente estava fumando sabambá e aí o cara atrapalhou. É sério galera, olha os olhos desse bicho. Mas brincadeiras à parte, isso aqui também pode ser bem perigoso, porque se ele fosse mordido por esse animal, o Patrick provavelmente ficaria muito ferrado, e teria que tomar algumas dezenas de injeções dolorosas. Já que gambás podem transmitir raiva, leptospirose, rantavírus e tuberculose, só que vale lembrar que a maioria dos gambás não são agressivos, e só agem se sentirem ameaçados. No dia seguinte, Patrick e Leon estão na madeireira, conversando a respeito dos problemas que andam enfrentando, já que enquanto o Leon se preocupa com as coisas mais técnicas, como as contas do trabalho, o Patrick fala que desde que ele voltou para a casa da família, vem tendo pesadelos com o Jake sendo sequestrado, o que o deixa muito preocupado. Aí depois que seu irmão vai embora, Patrick continua fazendo suas esculturas de madeira, enquanto se lembra de algo que aconteceu na sua infância. Quando os dois irmãos ignoraram uma ordem do pai deles, e foram até uma mina abandonada que fica perto da casa, o que não era algo que o Patrick queria fazer, já que tinham lendas terríveis sobre esse local. Apesar disso, os dois entram no terreno, e se aproximam cada vez mais da entrada da mina, isso até que finalmente percebem que não era uma boa ideia, e concordam em voltar para casa. Porém, no último momento, o Patrick vê que a árvore que estava na entrada da mina, era uma mexeira selvagem, o que faz o garoto perder todo o medo que estava sentindo, e se aproximar para pegar um pedaço do tronco para fazer esculturas de madeira. E como o Linha se recusava a ajudar, o Patrick derruba a árvore sozinho para cortar um dos galhos, e o problema é que ao fazer isso, uma pessoa apareceu pelas costas dele, e cortou um tufo do seu cabelo antes de desaparecer na escuridão da mina, o que com certeza foi traumatizante. Paralelo a isso, Karina está em casa trabalhando ao mesmo tempo em que cuida do Jake que está brincando no quintal com a sua flauta favorita, o que acaba irritando a mulher, fazendo com que ela grite com a criança, e isso aí realmente faz o Jake ficar quieto. Mas no momento em que a Karina tira os olhos dele, um boneco aparece na floresta, e atrai o menino para o meio das árvores. Por sorte, a Karina percebe rapidamente que o garoto sumiu, e vai correndo atrás para encontrá-lo são e salvo perto de uma árvore velha e sinistra, que parecia esconder algo macabro. Algumas horas depois, o Patrick chega do serviço, e passa um tempo de qualidade com a família antes de colocar o bebê para dormir, aí quando a criança dorme, o casal vai ter um jantarzinho o mais romântico possível, enquanto vigia o Jake com a babá eletrônica, sendo que é nesse momento que ela revela ter perdido o menino de vista por alguns minutos, o que gera uma preocupação com o futuro deles nessa cidade. Ok, antes de tudo, é bom falar que se você é uma criança, um adolescente, e conhece um lugar abandonado e perigoso, obviamente você não deve sair por aí se enfiando nele, né? Porque primeiro, dependendo da idade, a estrutura pode estar péssima, e segundo, que é porque pode ter coisas perigosas lá dentro, como viciados, animais selvagens e pestonhentos, mofo e bactérias perigosas. No caso da mini em que os dois foram, por exemplo, era bem provável que o ar dentro do túnel estivesse contaminado com gases perigosos, como monóxido de carbono, metano e radônio, que podem causar graves problemas respiratórios, desorientação, envenenamento e até mesmo a morte. Fora que a exposição ao pó de rocha e minerais pode levar ao desenvolvimento de doenças pulmonares, como a silicose. E a parte de encontrar viciados eu falo por experiência própria, tá? Eu já entrei em alguns lugares abandonados para praticar parkour quando era mais novo, e já dei de cara com alguns noias perdidos lá dentro, se bem que parando para analisar, quem estava entrando na casa dos caras era eu e meus amigos, né? Mas como se isso tudo não fosse o bastante, a estrutura da mina poderia estar rompida e causar desabamentos em cima dos dois, especialmente porque fazem décadas que ninguém faz uma manutenção no local, fora que seria muito fácil para uma criança se perder ali dentro. Só que o que provavelmente é o que me dá mais medo é o fato de ter essa água estagnada aí na frente da mina, pois pra quem não sabe, existe uma bactéria chamada na igleia falleri, ou popularmente conhecida como bactéria come cérebro, e ela pode ser encontrada em água doce estagnada, como lagos e lagoas quentes, nascentes termais não tratadas e solos úmidos, sendo uma ameba de vida livre, que causa a meningocefalite amebiana primária, uma infecção rara mas praticamente fatal no cérebro, sendo que a maioria das infecções ocorre quando as pessoas nadam ou mergulham em águas que tem essa ameba presente, ou quando a água infectada de alguma forma entra no nariz. Por isso eu não me arriscaria a me aproximar dessa água aí por nenhum dinheiro no mundo, e boa sorte pra vocês aqui pra frente, toda vez que você entrar em um rio ou um lago, você vai lembrar disso, só que o Patrick criança não pensou desse jeito, e foi correndo até a entrada da mina na hora em que viu a ameixeira selvagem, que pra quem não sabe, é uma planta que pode atingir de 6 a 15 metros de altura, e as frutas dessa árvore são ameixas, que podem variar muito em cor, tamanho e sabor, dependendo da variedade específica, mas o doido é que todas as partes da ameixeira selvagem, que não são as frutas, contém uma substância tóxica chamada cianeto de hidrogênio, que não deve ser ingerida, no caso comer a folha é uma má ideia, e acreditem, existem pessoas que comem as folhas de árvores. E agora falando da Karina, o seu erro principal aqui foi não saber exatamente como lidar com o Jake, o que até dá pra entender, já que a sua cabeça deve estar cheia de problemas, porém ao invés de gritar com o garoto, a melhor escolha era tirar alguns minutos, para tentar ensiná-la a não tocar a flauta durante um respectivo horário, o que apesar de ser um pouco difícil, com certeza valeria a pena. Além disso, ela poderia aproveitar que o garoto adora a flauta, e dizer pra ele tocar sempre que um estranho tentasse se aproximar, o que serviria basicamente como um apito de emergência. Além disso, ela errou muito em ficar praticamente de costas para o garoto enquanto trabalhava, o correto seria ficar de frente para onde a criança está, afinal tem uma floresta ali atrás galera, e uma criança não tem ideia de que é perigoso entrar num lugar assim, a responsabilidade é dos pais de evitar que ela vá até lá. E caso o cara não queira fazer a cerca brasileira que eu falei antes, ele pode fazer dois tipos de cercas que americanos costumam fazer nas casas, uma delas seria aquelas de arame que não bloqueiam a visão da mata, e a outra, que eu acho que não seria muito difícil de fazer, seria de madeira, já que esse cara trabalha em uma madeireira. Mesmo que as coisas não estejam muito boas pra ele, se o cara falar para o seu irmão que está com medo do dia que entrar na floresta, com certeza se o cara for um tio preocupado, ele com certeza iria se prodificar para fornecer os materiais para construir a cerca. Após a sua esposa ir dormir, Patrick está na frente do notebook pensando como ganhar mais dinheiro, quando de repente chega um e-mail do banco, dizendo que se ele não pagar todas as dívidas que tem, as coisas ficarão feias para o lado dele, com a justiça sendo acionada, e isso deixa o cara tão puto que o faz quebrar o canivete que tem desde a infância, e sempre usou para fazer as esculturas de madeira. Aí, percebendo que não tinha mais como ficar sonhando acordado, ele exclui os projetos do cortador de galhos, e joga o estilete quebrado no lixo, e digamos que arrastar coisas para a lixeira, não vai excluir nada definitivamente. Nesse momento, ele percebe que seu filho está agitado falando com alguém, e vai até o quarto para ver o que está acontecendo. E como o garoto aponta para a janela dizendo que tinha uma boneca ali, o Patrick leva como brincadeira, e coloca o garoto para dormir mais uma vez, e na hora que ele vai abrir a janela, para entrar um vento, alguém joga um objeto na janela para assustar o cara. Além disso, assim que o Patrick fecha a janela para dormir, a energia da casa é desligada, e barulhos fortes de alguém mexendo na maçaneta podem ser ouvidos, juntamente com o ranger de alguém abrindo um zíper. Aí, sentindo que tem algo muito errado ali, o Patrick pega o diálogo novamente, e volta para o quarto para observar a floresta que nem um paranoico. Nessa hora, Karina acorda, e o cara explica o que está acontecendo. No início, ele não acredita muito nesse papo, afinal o cara está na janela que nem a velha fofoqueira da sua rua. Porém, do nada, uma batida acontece, e o Jake começa a chorar. Então, a mulher pega o menino no colo e volta para dentro do quarto, enquanto que o Patrick desce para ver quem poderia estar fazendo tanto barulho, mas tudo que ele encontra é a porta de trás aberta. Aí, para tentar espantar o invasor, o cara vai até a beirada da floresta, para gritar de maneira ameaçadora, o que não parece dar muito certo, já que a pessoa apenas continua abrindo e fechando o zíper, como uma maneira de zombar do homem. E algumas horas depois, a polícia chega no local para fazer uma investigação completa do que poderia ter acontecido. Bom, o Patrick, de alguma maneira, tem certeza de que existe alguém rodeando a casa. Sendo assim, no momento em que o Jake falou que tinha uma boneca na janela tentando falar com ele, o cara deveria ter levado isso bem mais a sério e ligado na mesma hora para a polícia, pois não é nada idiota pensar que a pessoa que está rodeando a casa deve ter a intenção de sequestrar a criança na primeira oportunidade que tivera. Além disso, a decisão de se armar com um taco de beisebol com certeza foi a certa. Porém, essa única decisão correta acaba sendo totalmente arruinada, quando ele parece se esquecer do valor da vida e vai correndo até a beirada da floresta para agir de maneira ameaçadora. E vamos ser sinceros, um cara tão pirado da cabeça quanto esse que invadiu a sua casa provavelmente seria louco o bastante para tirar uma vida. Então, ao invés de ir correndo até um local mais escuro com apenas um taco de beisebol na mão, ele deveria ter ficado ali dentro com a família, armado a Karina também com alguma faca e esperado pela chegada da polícia. O quarto seria o lugar mais seguro, pois ficar andando pela casa no escuro perguntando se tem alguém na casa é o jeito mais estúpido de ser atacado de surpresa. Você pode estar falando quem está aí. Mas o invasor vai escutar. Aqui, atire em mim. Fora isso, tudo que aconteceu nessa noite serve como uma maneira bem direta de alertar que o homem precisa imediatamente dar um jeito de proteger a família e a casa. O que sem sombra de dúvidas pode ser feito facilmente, considerando que ele está nos Estados Unidos e pode adquirir armas legalmente sem muita dificuldade. Chega a ser maluquíssimo imaginar que o cara morando no interior não tem uma arma. E galera, esse cara mora em Galesville, Wisconsin. Pelas meias pesquisas, dá para comprar armas desde que o requisitante cumpra os requisitos legais, que são os seguintes. Ter idade mínima e a ausência de antecedentes criminais. Sem contar que lá existe o porte aberto, então você pode comprar aquele revólver gigantesco cromado para andar com ele na cintura exibida para geral. Só isso aí desmotiva 80% dos engraçadinhos que pensarem em mexer contigo. Agora, se você gosta de pegar bandido de surpresa, também tem o porte velado, que seria necessário uma licença e ter mais de 21 anos de idade. E essa lógica aqui é meio confusa mesmo. Para carregar a arma na cintura não precisa de nada. E para carregar ela velada, que seria algo como escondida da vista, você precisa ter pelo menos 21 anos e tirar uma licença. A princípio parece algo sem sentido, já que o porte aberto é praticamente livre e o porte velado precisa de uma licença para carregar. Mas a lógica deve ser que carregando ela no coldre em plena vista, todo mundo vai ver que você está armado. E saber que se mexer com você a situação pode escalar. Já com a arma velada, por exemplo, embaixo da camisa, ninguém vai saber que pode levar um pipoco a qualquer momento se fizer besteira. Então além de comprar as armas que eu já falei antes, seria essencial colocar trancas poderosas em todas as janelas e portas. Pois como já deu para ver, o criminoso não tem dificuldades em invadir a casa. E vamos combinar que algumas casas nos Estados Unidos facilitam a vida desse tipo de gente. Algumas boas opções são trancas com barra, que podem ser colocadas tanto em portas quanto em janelas. Além das trancas de ferrolho e trancas de cilindro. Fora isso, instalar um sistema de segurança potente que conta com sistema de detecção de movimento também seria ótimo. O que é claro que deveria ter uma autonomia própria, para que não fosse desligado quando a energia caísse. Então o gerador de energia pequeno apenas para o sistema seria ideal. E galera, dependendo do lugar que você mora nos Estados Unidos, é bem comum ter geradores em casa. Ainda mais se você mora em lugares onde tem furacões ou tornados. Já que geralmente pode faltar energia durante esses eventos. Só que levando em conta a situação financeira da família, o Patrick poderia optar apenas pelas trancas e pelas armas. Uma Glock custa algo em torno de 400 doletas. Ou quem sabe falar com Lia e com a Ana para conseguir uma ajudinha financeira. Já que esse cara não está muito afim de trabalhar. A princípio, o delegado Isaacs fala que nada foi encontrado. E a maneira que o criminoso usou para invadir o provavelmente foi usando a chave reserva que eles deixam embaixo de um vaso de plantas, para servir como emergência. Uma ideia genial, diga-se de passagem. Aí, pensando que os donos poderiam estar fora de casa por conta da grama alta, a pessoa decidiu entrar para pegar algumas coisas. E por esse motivo, o policial manda que chequem uma segunda vez, para ver tudo que pode estar faltando. Só que na opinião do Patrick, essa pessoa parecia estar mais querendo assustar toda a família. O que infelizmente deu certo. Só que nesse momento, a vítima e o delegado, são chamados para o telhado para ver algo que foi encontrado. E durante o caminho, Isaacs pergunta se o Patrick não conheceu o responsável por isso. Pois toda essa situação parecia mais uma mensagem aterrorizante do que qualquer coisa. E levando em conta todas as dívidas do cara, não seria estranha alguém querer assustar ele. Mas o Patrick diz que não, principalmente porque não conseguiu ver a cara da pessoa. Aí, os dois chegam no telhado do quarto do Jake e veem que tinham várias esculturas de madeira jogadas lá. Já que aparentemente eram coisas que tinham sido arremessadas pelo criminoso para atrair a atenção do bebê. E por conta desse episódio, os Mackie instalam um sistema de segurança na casa. O que apesar de ter vindo um pouco tarde demais, ainda é bom. Então, depois disso, Patrick está no seu escritório mexendo na leixeira. Quando de repente percebe que seu carivete de infância desapareceu. E que no lugar dele, tinha uma antiga escultura de madeira. Que ele tinha perdido naquele dia em que foi na mina abandonada. Aí, sem perder tempo, ele fala disso com a sua esposa. Que estava checando que poderia ter sido levado pela invasora. Porém, sua esposa fala que nunca viu aquele objeto. O que com certeza não é nem um pouco bom. E como já estavam no assunto de objetos de madeira. A Karina entrega a flauta do Jake para ele. E pede para que o cara dê um jeito de esconder ela, já que o bebê faz muito barulho. Só que ao invés de esconder a flauta, o Patrick coloca ela em cima das caixas. E vai acompanhar o Jake no banho. Mas como a criança começa a pedir pela flauta. O Patrick não aguenta 5 minutos a birra do garoto. E avisa a Karina e a Anna que está descendo por 1 minuto. E vai até a garagem recuperar o objeto. E por garantia, ele fica perguntando se está tudo bem com o menino a cada 5 segundos. O problema é que assim que ele chega na garagem. E vê que a flauta não estava em cima da caixa. O Jake também para de responder as suas perguntas. Isso porque é algo extremamente assustador. E estava tentando abrir a janela do banheiro para pegar o menino. A Karina também percebe que tinha algo de errado. E vai correndo para lá junto com o Patrick. E por sorte, o Jake estava bem. Ok, antes de tudo, é bom falar o quão idiota e irresponsável é deixar uma chave reserva embaixo de um vaso e do lado de fora da casa. É claro que isso é feito por muitas pessoas ao redor do mundo. Porém o fato de você deixar algo tão importante escondido na própria varanda é ridículo. E também é o cúmulo da burrice. Já que se uma pessoa mal intencionada visse você colocando a chave no esconderijo, ela poderia aproveitar o horário que você está fora de casa para invadir e roubar tudo de valor que você tem. Ou quem sabe ficar lá dentro escondido para fazer alguma maluquice quando a família chegasse. Uma alternativa bem melhor seria fazer duas cópias da chave. E se você tem o costume de perder coisas, pendure a chave no pescoço como se fosse um colara. Assim dificilmente ela seria perdida ou roubada. Outro erro de principiante é o Patrick e os policiais continuarem achando que o maluco quer apenas assustar a família. E vamos ser sinceros né pessoal, um cara que quer apenas causar terror em alguém não vai invadir uma casa no meio da noite sem mostrar a sua presença e deixar nítido por que está fazendo isso. Seus objetivos aqui claramente são muito mais sombrios do que parece e a subestimação do perigo pode ser algo fatal. A parte boa é que a família finalmente instalou um sistema de segurança, só falta saber se esse sistema tem tudo o que é preciso para a proteção da casa e se ele tem um sistema de energia autônomo. Afinal desde o começo está claro que a casa anda tendo muitas quedas de energia que poderiam desligar os alarmes caso ele seja 100% independente das distribuidoras. E eu nem vou me aprofundar muito sobre deixar uma criança sozinha na banheira, isso aí já ultrapassa o meu nível de tolerância para estupidez. E aí eu vou acabar transformando esse cara no Ben 2, mas que fique claro, deixar um bebê em uma banheira sozinho, mesmo que a água esteja rasa, é perigoso por diversos motivos, já que ela pode tentar ficar de pé e escorregar por exemplo. Fora isso, o cara deveria ter ficado bem mais alerta ao perceber que seu canivete e a flota do Jake sumiram, isso é um sinal de que a pessoa pode ter entrado ali e roubado justamente esses objetos. O que apesar de ser um pouco peculiar, ainda é algo a ser considerado, já que prova que o criminoso tem acesso livre à casa da família. E justamente por esse motivo, o fato do Patrick deixar o Jake sozinho no banheiro e sem supervisão é algo extremamente errado, pois anteriormente deu pra ver que o ladrão tinha acesso ao telhado e poderia chegar bem perto das janelas, que pra uma casa antiga parecem ser muito fáceis de serem abertas. Só que o pior de tudo isso é que mesmo depois de procurar no lixo, o Patrick não consegue achar a bendita da flota do menino, mostrando que algo estava muito errado ali. E aí como tinham ficado preocupados com toda essa situação, o casal decide colocar o bebê para dormir na mesma cama que eles. Porém, enquanto está deitado pensando no tempo que passou com o seu pai, Patrick recebe uma mensagem dizendo que o sistema de segurança tinha sido interrompido. Aí ele desce para a religar e acaba percebendo que o portão da garagem estava aberto e tremendo, o que obviamente não deveria acontecer. Então ele vai até lá checar se estava tudo certo e pega uma lanterna para ver na escuridão da garagem. O bizarro de tudo isso é que sentado em uma cadeirinha ali, tinha um boneco macabro usando um boné vermelho, o mesmo boneco que ele costumava usar quando era criança. Aí pensando que tudo isso estava muito estranho, o cara decide voltar para o quarto. O problema é que a porta estava trancada e a chave reserva não estava mais embaixo do vaso de plantas. E por isso ele se enfia pela portinha de cachorro na intenção de abrir a porta da cozinha. Sendo que nessa hora ele olha para a sala de estar e vê um ser bizarro pendurado no lustre trocando a flota do Jake. Aí ele desiste de perder tempo e arromba a porta da cozinha ao mesmo tempo que grita para a Karina acordar. Por sorte, isso dá certo e a criatura parece desaparecer do nada. Mas só por precaução, o Patrick manda ela trancar o quarto e dá uma segunda checada pela casa para garantir que ninguém mais estava ali. Aí na manhã seguinte, o delegado Isaacs aparece por ali e fala que apesar do que o cara viu, não tem nenhuma digital nas portas ou janelas. Fora que todas as três interrupções do sistema de segurança não tiveram nada a ver com a queda de energia. Por esse motivo, o delegado questiona se não teve nenhuma pessoa nova entrando na casa para verificar um botijão de gás ou qualquer coisa do gênero, além de perguntar mais uma vez sobre itens faltando. Sendo que dessa vez, o Patrick fala que a flota do bebê desapareceu de onde ele tinha deixado e que ontem à noite tinha ouvido alguém tocá-la, deixando os outros dois bem tensos. Após isso, o Patrick vai até a fábrica e mostra para a Lian a escultura de madeira que ele tinha perdido anos atrás e o boneco que ele costumava usar. Porém, mesmo vendo que os dois itens perdidos tinham aparecido do nada, o cara apenas diz que a mãe deles deve ter encontrado esses objetos e guardado, o que não é nada demais. Mas como isso estava mexendo com a cabeça do Patrick, o Lian também diz para ele falar com a Bárbara, uma antiga psiquiatra que o ajudou na infância. Paralelo a isso, enquanto fica trabalhando no notebook, a Karina deixa o Jake se divertindo nos brinquedos do parquinho. O bizarro é que do nada, o menino aparece com o desenho e diz que a boneca ali mandou entregar aquilo para a mulher. Os desenhos eram do Patrick mais novo fazendo esculturas e o retrato desse momento exato da mãe e do filho no parque, deixando a Karina extremamente preocupada e fazendo a Karina ir até o brinquedo para ver quem estava brincando com seu filho. O estranho é que o homem muito bizarro estava ali dentro falando com o Jake e ameaçando colocá-lo na mala. E de repente, o Patrick acorda do seu pesadelo. Bom, aqui mais uma vez, o erro do Patrick é achar que tem o peito blindado e verificar algo suspeito, mesmo sabendo que pode ter um maníaco rodeando a casa com ideias criminosas. Ao invés de ir até a garagem e verificar o que poderia ter de errado, o cara deveria ter prezado em manter a família segura dentro da casa e acionado a polícia na mesma hora. Pois se ele vai de base ou fica ferido ali, o criminoso poderia fazer o que quisesse com a sua esposa e filho. Além disso, se ele realmente quisesse verificar a situação do lado de fora, seria essencial se armar com facas ou com um taco de beisebol. Além de também acordar a Karina para que ela ficasse preparada para reagir a alguma emergência ou ligar para a polícia. E aqui deu para ver claramente o motivo de não se ter uma chave reserva em um local escondido. Afinal, aquela criatura provavelmente usou a chave para entrar na casa e ao mesmo tempo tirou a chance do Patrick usá-la para voltar para dentro. Aliás, eu não disse antes, mas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o Patrick poderia tentar desbolsar um pouco e colocar um leitor digital na porta para que possa entrar mesmo sem a chave. Sendo um método até mais seguro que os outros, apesar de um pouco mais caro. Fora que o fato de não ter digitais nas portas ou janelas não quer dizer nada. Afinal, o criminoso podia estar muito bem usando luvas para evitar justamente isso. E sim, eu estou falando para esse cara gastar mais enquanto ele está com algumas dívidas. Mas desde que tudo isso começou, esse cara não trabalhou um dia e está de folga esse tempo todo. Nesses casos, o cara tinha que correr atrás de algo para fazer esse tempo de folga como uma renda extra e descolar uma grana, afinal ele tem um filho para alimentar. Ficar torcendo para um projeto ser aprovado e deletar ele logo depois de receber uma negativa é doideira. Não dá para desistir das coisas, o primeiro não. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu no parque e sobre isso ter um sonho ou não do Patrick. Primeiro que se não for um sonho, os dois vão ter pelo menos um testemunho certo de que realmente existe alguém querendo capturar o Jake. O que pode até fazer com que tenha o apoio da polícia como um oficial vigiando a casa até o criminoso ser capturado. Agora, se for um sonho, podemos dizer que o Patrick conhece o Bagman e sabe que a entidade está querendo capturar a criança. E o Bagman é uma creepypasta, mas também uma lenda que tem em várias partes do mundo. O que de certa forma faz com que existam várias e várias histórias sobre ele. Onde essa entidade, por assim dizer, é diferente em todas elas. Por isso, podem haver várias coisas diferentes de história para história. No caso, no nosso Brasilzão, ele seria meio que uma mistura do tal famoso homem do saco com o bicho papão. Duas lendas que com certeza já fizeram crianças ficarem borradas de medo. O velho do saco aqui no Brasil é usado como uma forma de assustar as crianças desobedientes para que elas tentem se comportar de uma maneira mais agradável. Porque senão esse velho bizarro vai aparecer em uma noite e capturar a criança com o saco que carrega nas costas. Eu escutei essa história quando era pequeno e provavelmente alguns de vocês também. Mas dependendo da criança que escutar algo assim ou do jeito que a história for contada, ela pode acabar ficando traumatizada e criando um medo muito maior sobre tudo isso. O que pode gerar transtornos no futuro. No dia seguinte, Patrick e Karina vão até o consultório da psiquiatra Bárbara para ver como lidar com toda essa situação. Então eles fazem uma sessão com a mulher para entender como exatamente passar por isso sem se culparem e sem se sentirem péssimos pais. Só que além disso, a mulher também fala que a descrição atual do Patrick é bem parecida com a de alguém que está sofrendo de um trauma de infância. Aí, enquanto a mulher fala sobre a primeira vez que ela encontrou o cara O próprio Patrick se lembra de uma vez na infância quando seu pai o levou até perto da mina abandonada e criou um baita trauma na vida da criança. Contando de uma maneira bem macabra sobre a lenda do Bagman que é passada de pai para filho dentro da família. Essa lenda fala sobre o homem sobrenatural que vagueia pela noite procurando por vítimas e essas vítimas são as crianças boas e sonhadoras. Aí, ao encontrar o candidato perfeito o Bagman vai causar muito terror em suas vidas até o dia de finalmente capturá-las. Nesse momento, a psiquiatra mostra para Karina os desenhos que o Patrick fez do Bagman e explica que isso tudo é culpa de uma tradição familiar antiga que é passada de pai para filho. Dizendo que de acordo com as lendas o Bagman tem o poder de paralisar os pais para sequestrar o filho mas que isso tudo só acontece após causar muito terror psicológico na criança e se alimentar do seu medo. Porém, a Bárbara deixa muito claro que não pensa que isso tudo é besteira. O que ela está sugerindo é que ao enfrentar uma invasão de propriedade o Patrick projetou essa antiga lenda no invasor imaginando que algo sobrenatural está acontecendo e que se continuar assim os ataques de pânico e pesadelos irão apenas piorar. Aí para tentar fugir um pouco da rotina do medo o casal vai até o centro da cidade e deixa o Jake com a Anna para que possam passar um tempo juntos e esfriar a cabeça. E a mulher fica mais do que feliz em ajudar o casal na verdade ela até mesmo paga as contas do restaurante chique e do quarto de hotel. Então os dois vão para o quarto de hotel conversam um pouco sobre tudo isso e decidem que essa noite realmente pode ser algo bom afinal se eles ficarem preocupados podem chegar no apartamento da Anna em apenas alguns minutos. Além disso a Karina também fica curiosa sobre o que aconteceu com os dois irmãos naquele dia em que visitaram a Mina. E aí o Patrick fala que pensou que alguém tinha cortado uma mecha do seu cabelo e os dois saíram correndo para casa deixando tudo para trás. E ele explica ter pensado isso porque segundo a lenda o Bagman pega um pouco do cabelo da criança para que possa sempre saber onde ela está. E o pior disso tudo é que por conta do trauma o Patrick passou o resto da infância toda aterrorizado imaginando que alguém ficava batendo na sua janela o que não agradou nada a mãe dele. Aí por conta dessa situação uma noite o pai dele foi obrigado a ir até o quarto do garoto dizer que o Bagman não existe. Só que como não podia fazer isso já que realmente acreditava na lenda ele fala que a parte boa é que existe uma forma de se proteger dele e isso é ficando sempre junto do seu objeto favorito pois o amor de uma criança com aquilo que ela mais gosta serve como uma barreira protetora o que para o Patrick era o canivete e para o Jake é a flauta. Aí como a flauta do bebê desapareceu ele tem medo que isso seja a oportunidade perfeita para o Bagman aparecer numa certa noite e levar o garoto embora. Só que como precisa superar esse trauma o cara diz que está lutando contra a vontade de voltar para casa e procurar pelo objeto. Ok com certeza a psiquiatra está certa em dizer que em certas situações uma pessoa que sofreu muito com o trauma pode acabar projetando isso em uma situação atual que possa reviver esse medo porém isso não minimiza nem um pouco os dias de terror que essa família vem vivendo por isso o foco principal nesse momento não deveria ser o Patrick superar seus traumas de alguma forma e sim a proteção completa do Jake já que ele pode estar na milha de um criminoso doente ou até mesmo de uma entidade macabra afinal a invasão aconteceu e até mesmo a polícia concorda com isso não é como se o Patrick estivesse paranoico com a situação imaginando coisas só que a pior parte de tudo isso é o Patrick não perceber algo muito importante em toda essa história já que se a lenda for real além do Jake estar em perigo o próprio cara também está afinal ele foi marcado quando era criança e desde então está na mira da entidade que praticamente ganhou o passe livre para atormentar a vida dele desde que o canivete foi destruído e jogado na lixeira além disso se pensarmos no método de ação do Bagman que é ficar fazendo sua vítima sentir medo até o dia de finalmente ser capturada vai dar para ver claramente que é exatamente isso que está acontecendo com o Patrick ou seja o Bagman não se importa se o homem é adulto ou não pois a marca de rastreamento foi feita quando ele era criança além disso se fizermos um apanhado geral nas histórias de lendas do Bagman homem do saco e de qualquer coisa que possa ter sido usada para criar essa entidade será possível ver que a prática mais comum é usar o medo como uma ferramenta pois através do medo é possível paralisar as vítimas para capturá-las com mais facilidade porém aqui o Bagman parece ser muito mais forte que qualquer uma das lendas de inspiração pois aqui ele realmente tem poderes bem roubados como a gente vai ver daqui a pouco e eu tenho que falar para vocês que o pai do Patrick era péssimo o cara simplesmente levou o garoto para a brilha de um precipício e começou a contar uma história de terror macabra para ele e só depois que o garoto estava todo cagado de medo que ele foi falar que tinha um jeito de evitar da criatura pegá-lo o cara poderia ter falado isso logo no começo evitaria uma boa grana com o psiquiatra e também o trauma que está seguindo o coitado para o resto da vida sobre o Jake a situação do garoto é mais fácil de tentar resolver afinal ele é uma criança se o Patrick comprar uma outra flauta ele vai amar ela do mesmo jeito que a outra sem saber que o objeto foi substituído já o canivete do Patrick é uma outra história pois ele estava com esse objeto desde a sua infância e agora como um adulto seria difícil ele substituir o apego e as memórias que tinha por aquilo se bem que o cara quebrou a parada e simplesmente jogou fora sem pensar em substituir a lâmina e manter o cabo o que pode indicar que o que ele mais ama agora seria o seu filho e por isso pegando uma flauta nova para o garoto todo o problema poderia ser resolvido paralelo a isso a Ana está em casa falando com o namorado pelo telefone ao mesmo tempo que vigia o Jake com a bavada eletrônica porém ela começa a ouvir algumas coisas estranhas pelo aparelho e vai até lá ver se estava tudo bem o que por sorte estava mas a mulher continua com um sentimento estranho e usa o interfone para perguntar ao porteiro se não tinha nada de errado acontecendo no andar pois ela tinha escutado uma voz na bavada eletrônica o problema é que logo após os dois conversarem a energia da casa é desligada e alguém começa a bater na porta querendo entrar a Ana fica com medo e pega um spray de pimenta enquanto fala que a polícia já estava chegando porém isso claramente não bota medo na bizarrice que estava lá fora além disso ela até tenta ver pelo olho mágico quem poderia ser só que tudo que ela vê é uma figura bizarra de capuz e aí para piorar aquele homem bizarro começa a usar telecinese para abrir a tranca e o trinco do ferrolho fazendo a Ana perceber que algo estava muito errado ali então ela corre para o quarto pega o Jake e se enfia com ele dentro de um armário para se esconder da entidade mas isso não dá certo e o Bagman consegue encontrá-la e atordoá-la e aí alguns minutos depois o casal Mackie chega no prédio e vê uma grande comoção com policiais e ambulâncias por sorte a Ana parecia estar bem apesar de ter um amassado no rosto e o Jake também não tinha sofrido nenhum arranhão o que deixa todos aliviados depois disso o delegado leva o Patrick para a sala de segurança do hotel e mostra que tudo aconteceu na hora em que a energia do corredor foi desligada o que o impediu de conseguir as filmagens o responsável pelo ataque fora isso o policial também conta a respeito de um caso muito similar que aconteceu há 4 anos quando o pai de uma garota foi encontrada paralisado e com marcas no rosto igual a Ana e segundo o homem ele teve que ficar olhando enquanto um velho bizarro colocava sua filha dentro de um saco preto para levá-la embora aí para acalmar o cara Isaacs diz que irá colocar os Mackie em uma safe house que será vigiada 24 horas por dia por policiais só que mesmo após ver a segurança em volta da casa do seu irmão que é a safe house o cara ainda não está confiante que isso vai proteger o seu filho bom foi como eu disse antes os poderes desse bagman são muito maiores do que as lendas que o inspiraram afinal aqui o cara tem telecinese super força super velocidade pode interagir com a eletricidade e provavelmente pode ficar invisível o que honestamente é roubado até demais para os padrões humanos só que o interessante é que ele não finaliza aquelas que não são as vítimas marcadas pois assim como lá no início quando o pai da garota apenas foi paralisado o mesmo aconteceu com a Ana e justamente pelo fato do jeito que não ter sido levado já é o bastante para provar que o alvo da vez é o próprio Patrick uma pena que por ser adulto ele não pensa que ainda pode ser levado ou o bagman estava fazendo tudo isso para conseguir uma mecha do cabelo do garoto além disso parece que o bagman realmente usa o medo para paralisar as suas vítimas afinal no relatório do crime que aconteceu com a garota não tinha os dados de como exatamente o homem foi imobilizado por isso é bem possível que o bagman não use nenhuma substância para isso mas sim o próprio medo e levando em conta as habilidades que a entidade parece ter principalmente sua super força e velocidade dá para entender facilmente que é bem pouco provável que o Patrick realmente seja seguro dentro dessa safe house por isso ao invés de ficar dependendo dos policiais para ficar seguro uma escolha bem melhor seria agir de maneira ativa ao invés de ficar apenas olhando por isso eu diria que a melhor escolha para ele seria voltar para casa se armar pesadamente criar armadilhas para tentar pegar o bagman pois se ele tem uma presença física ele pode ser ferido e a certeza que o bagman irá atrás dele ou do Jake e é claro que não tem como saber se as armas mundanas funcionam no bagman porém eu com certeza iria arriscar tudo apostando que sim já que ficar passeando não resolveu muita coisa então ele conta para Lee e para a esposa que ainda não conseguiram descobrir como a Ana foi paralisada e o pior de tudo isso é que a coitada claramente ficou traumatizada já que ela se recusou a ficar no hospital preferiu ficar na casa do Leon teve que tomar um sedativo e ainda por cima não deixou ninguém apagar a luz do quarto e em paralelo a Karina está no quarto acalmando a irmã e agradecendo por tudo que ela fez pelo Jake em seguida o casal se deita para tentar descansar e conversar a respeito de como perderam a única coisa que mantinha o Jake protegido que no caso é a flauta aí alguns segundos depois quando a Karina dorme o Patrick escuta seu filho agitado e dá uma olhada na babá eletrônica então ele não perde tempo e sai correndo para ir socorrer o seu filho o problema é que o Leon e a esposa dele estavam paralisados e o Jake já tinha sido colocado dentro do saco do Bagman aí sem perder tempo o Patrick começa a gritar para avisar os policiais que também já tinham sido paralisados pela entidade o que acaba deixando o Patrick sem opções além de correr atrás do Bagman por conta própria aí depois de vários minutos correndo atrás do Bagman o Patrick finalmente chega na antiga mina abandonada e apesar de estar morrendo de medo por conta dos seus traumas o cara ainda decide entrar após ouvir o Jake pedindo socorro e seguindo a voz da criança ele passa por um túnel e chega até aquilo que parece ser o esconderijo do Bagman que estava cheio dos brinquedos das crianças que ele capturou incluindo a menina lá do começo além de também descobrir que na verdade a voz do Jake que ele estava escutando era uma farsa feita para atraí-lo ali para dentro pois na verdade aquela vozinha do boneco ok aqui existe um ponto muito bom de se observar que é o fato do Bagman ter apagado todos os policiais o Leon e a esposa dele antes de começar todo esse teatrinho para atrair o Patrick até a mina isso indica que o Bagman não é invencível já que ele parece ter medo de uma quantidade de pessoas muito grande e de armas de fogo sendo assim podemos assumir que apesar de ser super forte o seu corpo ainda pode ser ferido por armas humanas o que é uma boa notícia já que apesar de ser difícil o Patrick ainda tem alguma esperança de ganhar o x1 do cara ou pelo menos atrasar as coisas até que a polícia chegue afinal é certeza que Karina acordou com toda aquela gritaria sem contar que é uma idiotice sem tamanho você deixar um bebê dormir sozinho em um quarto caramba eu acho que já é a quinta vez que essa criança é quase levada e ainda assim a dupla de burros insiste em deixar o Jake dormir num quarto sozinho eles estão dormindo em três na cama não é possível que com cinco pessoas dentro da casa nenhuma delas pense em arrastar o berço para o quarto onde os pais do garoto vão dormir ou será que eles estão querendo facilitar pro Bagman levar o moleque logo outro erro do Patrick foi ter saído sem pegar as armas dos policiais ou avisar pelo rádio que aconteceu pois sim ele tinha tempo para fazer isso já que 15 segundos de diferença não iriam mudar em nada o fato dele ter que ir até a mina sendo assim valia muito mais a pena o cara perder alguns segundos se armando adequadamente e chamando reforços do que ir de peito aberto lutar contra uma lenda urbana que claramente tem poderes sobrenaturais além disso ao invés de ir correndo desesperada atrás do Bagman seria muito mais inteligente que ele conferir se o Jake realmente tinha sido levado só que é claro que no calor do momento uma pessoa teria muita dificuldade de pensar nessas coisas paralelo a isso a Karina e a Anna acordaram por conta de toda a agitação e foram correndo para o quarto do Jake ver se o menino estava bem e o mais doido é que sim o garoto estava muito bem sendo que é exatamente isso que faz a Karina perceber que o Bagman não estava atrás do bebê mas sim do Patrick que foi marcado há tantos anos aí de volta à caverna o Patrick acaba sendo pego de surpresa pelo Bagman e jogado no chão paralisado o que o deixa totalmente confuso já que ele não sabe o motivo da entidade ter vindo atrás dele depois de tantos anos mas em resposta a isso o Bagman apenas mostra o canivete quebrado que o Patrick tinha jogado no lixo deixando claro que o ato de se afastar do seu bem precioso foi o que abriu as portas para o mal então o Bagman prepara o pequeno altar que serve para guardar os brinquedos das crianças e mostra a flauta do Jake para deixar o homem ainda mais apavorado imaginando o destino do seu bebê aí com tudo feito a entidade começa a abrir sua mala para colocar o Patrick lá dentro porém antes que isso aconteça o cara consegue alcançar os restos do canivete e enfiar com tudo no pescoço da criatura macabra e isso parece ter sido super efetivo fazendo o Bagman voltar correndo para o buraco de onde ele saiu dando a chance para o Patrick pegar a flauta e sair correndo para a entrada da mina de onde estava vindo alguns barulhos de sirene uma pena que antes que ele consiga escapar o Bagman aparece do nada para derrubar o homem aí sem esperança de sair dali o Patrick joga com tudo a flauta do Jake para fora da mina na intenção de evitar que seu filho seja perseguido e eu só acho que seria muito mais eficiente usar isso como arma do que jogar longe é só acertar o mesmo lugar que ele enfiou o canivete se o bicho sente o dor da primeira vez com certeza vai sentir na segunda além disso o Patrick até consegue tirar o capuz do Bagman para ver a cara destruída da criatura mas é só isso que ele faz mesmo depois o cara é colocado facilmente no saco e acaba sendo dobrado como se fosse um pedaço de papel poucos segundos depois a Karina chega ali acompanhada de dezenas de policiais para ver se eles conseguiam salvar o Patrick só que a entrada da mina estava totalmente bloqueada por um portão de ferro que impedia a passagem e não me perguntem quando é que esse portão apareceu ele só está ali agora o Patrick entrou exatamente por esse lugar antes e não tinha nada vai ver o Bagman tem o poder de craftar um portão em minutos vai saber né o problema é que a única coisa deixada ali era a falta do Jake que servia para provar que o homem fez de tudo para salvar o seu filho alguns dias após o desastre a Karina decide que não vai conseguir ficar na antiga casa da família Mackie e vai embora com o Jake afinal ela sente que o Bagman vai voltar para capturar o coitado e ela tem que fazer de tudo para estar preparada quando esse dia chegar aí enquanto estão na estrada a mulher também conta para o Jake a mesma história que o Patrick ouviu do pai como uma forma de incentivar o garoto a nunca se separar da flauta e eu não tenho palavras para dizer como é uma ótima ideia contar a história para um bebê no banco de trás do carro olhando para trás a todo momento enquanto dirige desse jeito aí nem precisa do Bagman para esses dois irem de arrasta e galera deixa eu dar um recado aqui eu não sei se vocês sabem mas esse aqui não é meu único canal no YouTube afinal meu objetivo é derrotar o YouTube no bom sentido é claro além do derrotando filmes eu tenho mais três canais ativos aqui com vídeos novos toda semana um deles é o resumindo filmes onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no derrotando filmes e lá eu faço o resumo desses filmes para contar a história completa para vocês também tem o abismo do medo onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos como o desaparecimento de pessoas e por último tem o sombras criminais nesse canal nós falamos sobre true crime ou seja casos criminais detalhando toda a história de cada caso para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa então para quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado fala galera isso foi como derrotar Bagman você acha que conseguiria sobreviver me contem nos comentários e se você se mudasse para um novo apartamento mas descobrisse que lá habita uma entidade maligna o que você faria? já saber se essa família vai conseguir escapar dessa entidade então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do derrotando filmes muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca entrar numa mina abandonada afinal nunca se sabe que tipo de entidade vive lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí